Na gira do tempo serão reveladas As tantas verdades que foram liberadas Na gira do tempo serão reveladas A marca na pele da mão do Senhor Não cala o coro do meu Deus O som de porongos no meu berimbau Fala dos gritos da batalha final O poder dos orixás vem nos salvar O poder dos orixás vem nos salvar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar